Olá, nós estamos no Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra. Eu chamo-me João Fernandes, sou o diretor do Observatório e apresento-lhes os meus colegas, Ricardo Gafeira e Luís Cardoso, que são estudantes de Astronomia, e vamos falar-lhes de eclipses. O eclipse é um fenómeno natural em que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, tapando o Sol quase na sua totalidade. Vamos falar-lhes de três métodos seguros para a observação do eclipse. O mais simples usa dois cartões. Um deles, que será virado para o Sol, tem um pequenino orifício, e o outro, que estará separado de alguns centímetros, servirá como ecrã. Ora, o cartão apontado para o Sol vai projetar a imagem do Sol. O segundo método faz uso de óculos especiais. Estes óculos não são óculos de Sol correntes. São óculos com umas películas, uns filtros especiais para a observação do Sol. O terceiro método, um pouco mais elaborado, utiliza um telescópio. Mas utiliza um telescópio equipado com um filtro, como nós podemos ver. O telescópio só pode ser apontado para o Sol e feito a observação em segurança quando o filtro estiver devidamente colocado. E agora é só esperar para fazermos as observações do eclipse solar. e aí e aí